Música Boa noite Maringá, a Câmara Municipal realiza na noite desta quarta-feira, 20 de abril, a entrega do título de cidadão benemérito ao empresário Gilmar Leal dos Santos. Gilmar atua nos setores de gastronomia e entretenimento com as franquias McDonald's e Cineflix. A proposta foi apresentada na legislatura anterior de 2015 a 2018 e após a aprovação do título não pôde ser entregue por causa das restrições em virtude da pandemia. Boa noite, estamos aqui com o cidadão benemérito Gilmar Leal dos Santos, que falou que agora se sente um verdadeiro cidadão Maringaense. Muita emoção receber esse título hoje, Gilmar? Muita emoção, eu já me considerava de coração, agora sou de Maringaense de papel passado. Então, eu tenho só agradecer a Câmara de Vereadores, ao vereador Mário Leverria, ao vereador Gilmarques, ao Cidney Telles, que propuseram esse título. Eu fiquei muito emocionado e muito feliz. E você falou aqui, você vem do setor da gastronomia, que sofreu com a pandemia, mas principalmente do entretenimento cinema, que ficou praticamente dois anos fechado e você manteve os seus funcionários lá. Isso é uma demonstração de força, de fé e de acreditar que dias melhores virão, né Gilmar? Sem dúvida nenhuma, dias melhores sempre virão. Nós temos que ter fé, agradecer a Deus por nos dar saúde, nos manter aqui para lutar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que o pior já passou e temos que seguir em frente trabalhando. E você, nessas duas áreas que trabalha, na gastronomia, também realiza um trabalho de solidariedade, que é o MEC Dia Feliz. Fala um pouquinho dessa atividade que envolve toda a sociedade maringarista. O MEC Dia Feliz é um programa, já que nós estamos fazendo há 27 anos, ele é um programa onde toda a arrecadação, não é lucro, todo o faturamento obtido com a venda do Big Mac num determinado dia, ele é revertido integralmente para a rede feminina de combate ao câncer. Com isso, nós conseguimos realizar alguns programas de assistência àquelas crianças que são portadoras de câncer, desde remédios, condução. Então, são projetos que são aprovados por um comitê científico, é muito bem gerenciado esse dinheiro, então, nós estamos felizes em poder participar e colaborar. O câncer infantil, hoje, se ele for descoberto precocemente, 70% deles são curados, que é uma coisa muito importante. Então, nós estamos dando hoje ênfase na descoberta precoce do câncer, para que nós possamos tratar essas crianças. Então, é um trabalho muito bonito, de muito voluntariado, inclusive a Rede Feminina de Combate ao Câncer faz um trabalho fenomenal. Então, o que nós fazemos, nós somos um meio para isso. Mas é muito bonito o Mac dia. Parabéns e sucesso nos seus empreitados. Bom, é importante, nós dizíamos na introdução, que essa foi uma proposta dos vereadores Mário Verri, do vereador Sidney Telles e do então vereador Jean Marques, que foi vereador no período da legislatura 2015 a 2018. O que levou a essa proposta? Bom, as cidades geralmente homenageiam as pessoas que ajudaram a construí-la. Maringá, embora seja uma jovem senhora, e essas pessoas que construíram lá no início, a maioria delas já não está conosco, nós temos que também reconhecer e homenagear as pessoas que continuam construindo Maringá. E o Gilmar Leal, ele constrói Maringá, ele gera muita renda, gera emprego, ele fez com que essa cidade se desenvolvesse e tem contribuído muito para a nossa população, a nossa comunidade e, enfim, até para o país todo, uma vez que ele hoje também tem empreendimentos em outras cidades. Então é um título merecido, na verdade é um simples reconhecimento por tudo que ele tem feito pela nossa cidade, pela nossa população, com mais de mil colaboradores nas suas empresas, maioria deles no primeiro emprego, ou seja, ajuda as pessoas também a se inserirem no mercado de trabalho. Então agora nós vamos aqui encontrar um dos autores da proposta, que é o vereador Mário Verri, que vai falar um pouquinho para a gente. É bastante emocionante ver essa homenagem de título a cidadão beneverito, a Gilmar Leal, um empresário com tantas responsabilidades, sempre focado não só para o empresário negócio, mas também para a sociedade e como foi essa escolha de vocês, como vereador, para fazer essa homenagem? Olha, bom, eu vou falar por mim, né? Eu sempre tenho muito critério em escolher algum título, porque realmente um título desse são pessoas que realmente fazem a diferença na nossa cidade. E se você olhar um pequeno currículo do Gilmar, com 27 anos na nossa cidade, o número de empregos que ele tem, o que é a empresa dele, a maneira, a responsabilidade social, a participação dele de muitas entidades, sem contar o grande dia, que é o MEC Dia Feliz, já é um resultado. Mas fora isso, ele é um grande amigo, um amigo pessoal, onde nós temos muita coisa em comum, conversamos muito e acredito muito na maneira dele trabalhar, muito da maneira que ele trata o esporte, a cultura. Então, por isso, eu tenho muita honra de ter proposto isso, juntamente com os vereadores Jean e vereador Sidney, que são companheiros da Câmara, onde também tinham esse pensamento pelo trabalho todo que ele tem, e os três assinaram e estamos fazendo essa grande homenagem, e hoje um cidadão benemérita. Então, agora aqui, com o deputado federal Enio Véi, vem aqui, como que o senhor participou dessa solenidade de poder presenciar esse título benemérita ou empresário da cidade de Maringá, de Mar Leal? Olha, nas intervenções que nós tivemos aqui, tanto o que foi dito pelo Mário Verri, o presidente de exercícios da Câmara, como o nosso vice-prefeito, Edson Escabora, teve uma coisa em comum, a palavra empreendedor. E o Gilmar é essa marca, uma pessoa que participa ativamente da sua igreja, da vida esportiva da cidade, mas ele tem um aspecto importante, ele é um empreendedor, ele acredita na cidade, ele acredita no futuro do nosso país e investe nisso. E não esqueceu de falar de responsabilidade social, né? Aliás, o fato de ele tratar das minorias, isso, olha, é uma coisa inédita em Maringá. O fato de ele trabalhar defendendo a participação das minorias, tanto no que se refere à questão de orientação sexual, como de raça, ou mesmo de credo, mostra o quão empreendedor e progressista é o Gilmar. Por isso, achei absolutamente justo o vereador Mário Verri, o ex-vereador Jean e o vereador Cid Neitelles darem esse reconhecimento a ele. De fato, pelo que ele faz a Maringá, ele merece muito mais. Mas o título de cidadão, o honro mérito, o cidadão bem-emérito de Maringá, já sem dúvida nenhuma, é um bom início para quem contribui tanto para a nossa cidade. Muito obrigada, deputado. Vamos falar agora com o vice-prefeito Edson Escabora, que viva ao empresário Gilmar Leal, né? Você foi bem enfático no seu discurso aqui na Câmara. Eu acho que Maringá é a melhor cidade do Brasil pelo terceiro em consecutivo graças a homens empreendedores, sonhadores de visão, né? Que ajudam a construir esta cidade. O Gilmar, eu já conheci ele há muitos anos, é um batalhador, um cara de um coração muito grande, que hoje está realizando um grande sonho, né? Já é um empresário de sucesso, praticamente, com empresas numa grande parte do Brasil, né? E escolheu Maringá para sediar tudo isso. Então, isso é muito bacana. Eu acho que Maringá deve muito a pessoas como ele, né? Enfim, eu acho que ele está de parabéns, merecido esse prêmio que ele está recebendo hoje, né? Essa honraria. E assim, a gente vai caminhando aí com essa cidade maravilhosa. O reconhecimento de uma pessoa como o Gilmar na nossa cidade é uma alegria imensa. Uma pessoa que dedica a sua vida, sua família, seus sonhos para a nossa cidade. Prestar um momento como esse é uma honra estar como vereador e participar disso. E acreditar também, né? Que isso vai, com toda certeza, gerar ainda mais frutos, mais empenho dessa pessoa que entrega a sua vida por amor a Maringá. E para terminar, gostaria, permissão de vocês, para ler um pedaço de uma carta que eu escrevi para Maringá em 2020. Nesta carta que escrevi bem antes de receber este título, mostro o quanto é meu afeto por esta cidade. Agosto de 2020. Maringá querida. Espero que esta te encontre bem, com céu azul e noite estrelada, com Rígel e Betelgeuse soberanas. Sei que estranhas receber uma carta nestes tempos de WhatsApp, Instagram, e-mail e todas essas ferramentas que transmudaram nossas conversas em flashes instantâneos. Escrever de próprio punho é coisa tão século XX. Escrever na segunda pessoa do singular, então, é quase século XIX. Peço que me perdoes, mas não me contive. E por melancolia ou licença poética, não sei direito, resolvi descrever a maneira daqueles pioneiros que te fundaram há quase um século. Claro, eu não estava presente naquele início, tu sabes bem. Mas tenho quase certeza de que eu estava predestinado a viver sob tua sombra, mesmo não sendo da tua gema. Na verdade, entendi esse meu fado algum tempo atrás, enquanto eu estava andando pela Brasil, sob as marquises irregulares, sob a calçada irregular, desviando dos mil pedestres que tentavam, eles mesmos, fazer a mesma coisa que eu, quando do nada me ocorreu um satori. Pensei em quantas vezes esperei por umas férias para poder sair dos teus limites, respirar outros ares, sair do cotidiano sufocante de ver tuas mesmas ruas, teus mesmos prédios, de pelo menos um pouco parar de sentir as mesmas dúvidas diárias toda vez que saio de casa. E lembrei que quando eu tirava esses dias para viajar, e finalmente chegava àquele destino planejado e aprazível, de imediato eu comparava contigo, e tu eras inferior. Mas à medida que passavam os dias, e sem dar notícia prévia, batia uma saudade de ti e do teu povo, uma saudade do teu cheiro conhecido e distinto, batia um banzo da rotina que tu me impões, e então entendi ali, naquele átimo do tempo, na Brasil, que esses sentimentos eram o que me davam uma sensação de pertencimento. Um pertencimento que é gostoso e que me é tão necessário. Hoje não tenho dúvida, tu és meu lar, e abrigas minha casa tão bem e certo quanto abrigas o trópico de Capricórnio. Obrigado, Maringá, obrigado, vereadores, obrigado de coração. É Walter Tomé Júnior, representando a Associação Comercial hoje, nessa solenidade de empresário que está recebendo o título de cidadão benemérico. Um cidadão preocupado com a sociedade, com o social e com o mercado de trabalho. Como que você, qual foi a sua impressão desse título para o Gimarães? Olha, o Gilmar é uma figura espetacular em muitos aspectos. Além de ser um empresário extremamente bem sucedido, mas acho que hoje a homenagem conseguiu salientar esses aspectos muito legais, muito legais, que é da personalidade dele. ele é uma pessoa que ajuda a comunidade. Você vê, essa coisa do McLenche Feliz, é um entre muitos... Eu também faço parte da Pai. Meu, o Gilmar é um cara que sempre que dá, ele vai e ajuda a Pai. Ele acaba sendo assim... As pessoas sempre lembram dele quando precisam de alguma coisa, assim, de caráter social, filantrópico. Ele é sempre lembrado por conta desse grande coração dele. E ele é uma pessoa... Nós convivemos muitos anos lá na ASSIM, no Conselho de Administração. E ele é um personagem que tem um papel relevante também nessa questão do associativismo. Sempre preocupado, não apenas, claro, no seu próprio negócio, claro, mas também com o desenvolvimento empresarial dos parceiros. Então, acho que foi uma homenagem justíssima para um personagem brilhante. Que bom que o Maringá tem pessoas desse calibre, né? Que legal. Muito obrigada, Tomé. Então, com essas palavras do Tomé, a gente encerra essa transmissão da homenagem ao título de cidadão benemérito ao empresário Gilmar Leal dos Santos. Tomé, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.